Infelizmente, esse é o passado das blogueiras, não é um passado bonito. Princesa Isabel era o... Nossa, eu fiquei com fome de mel agora, gente. Caramba. Filma a gente toda assim pra engajar esse vídeo, hein, gente. Ah, mas é que eu te acompanho há tanto tempo. Entra aí. Oi, meninas e meninos também, tudo bom? Hoje o Sotê no Brasil tá aqui na Praia do Forte, gente, na Bahia. E olha que a gente vai conhecer os pontos mais legais e mais turísticos que tem pra fazer aqui, hein. Vem comigo que só tá começando o Sotê no Brasil. Bom, gente, vou andar de bugue agora pra dar uns passeios aqui na Praia do Forte, pra gente conhecer. Tá um calorzão aqui, gente. E aqui todo mundo anda de bugue, vou mostrar pra vocês. Pessoal, ali andando de bugue. Aí pisar aqui, faz o quê? Pode pisar aí, bota a mão alto. Bota a mão alto. Ó, gente, aqui é uma vilinha, né? Ó. Boi ali, daquela branca. Meu dedo todo é o meu biquíni. É bem fácil. Voar? É, meu biquíni voar, gente, que tá assim, voar ali. Filmargem toda assim pra engajar esse vídeo, hein, gente. No passeio de bugue, a gente vai passar por três lugares incríveis. Uma reserva ambiental, um lugar que cria abelhas nativas e um castelo. Vocês sabem que eu sou bem princesinha, né? Vem comigo. Bom, gente, eu cheguei aqui na reserva Sapiranga e aqui tem um meliponário, que é um lugar onde eles estudam as abelhas. E aqui tem mais de quatro espécies. E aqui, gente, as abelhas não têm ferrão, né? Eu acho que só uma tem ferrão. Então, a gente vai agora conhecer um pouquinho. Vem comigo. Mas cadê elas? Ela tá dentro da casa, porém ela entra e sai. Tá. Quando o sol vai se impondo, elas vão se resguardando, né? A gente vai ter três espécies de abelhas sem ferrão. Urussu, Jatai e Iraí, tá? Eu tô aqui na segunda espécie, que é a Urussu. É a maior que a gente tem e também é a mais tradicional do que a gente tá acostumado a ver. Se você for reparar, aqui sempre vai ficar uma na guarda. Porque essa casinha é tipo um apartamento. É ninho, sobreninho e melgário. Sempre vai ser fêmea na guarda. Porque quando fala em trabalho, na coméia, macho ele não trabalha. Então esqueça macho na hora do trabalho. Até na guarda aqui vai ser fêmea, tá? Toda coméia tem uma rainha, né? Numa coméia pode conter de duas a cinco mil abelhas, sendo que uma parte apenas quatrocentos são machos, tá bom? Vinte anos, essa caixinha tem isso tudo de abelha? Exatamente, de duas a cinco mil abelhas. Vou abrir aqui, pra você ter uma noção do tamanho da Urussu. E não dá pra você conhecer a rainha, né? Não dá pra ver. Quando essa casinha tava sendo feita por elas mesmas aqui dentro, a estrutura, tô falando, a estrutura, a gente conseguiu ver por vários dias a rainha. Porque o ninho ela fez aqui por cima. Essa parte que você tá vendo aqui, ela só cobriu o ninho. O ninho tá bem aqui. E ela, quando essa parte do ninho é coberta, a gente já não vê mais ela. Ela é sempre reservada na dela. E quanto tempo elas vivem? A rainha pode viver de um a dois anos. O macho, de vinte a quarenta dias. Ele é quem vive menos. O macho. Ele morre logo após a reprodução. Aliás, o macho, ele é só o reprodutor. Só serve pra isso. Isso. É por isso que ele não se encaixa quando fala em trabalho. Ele não se encaixa. Esqueça ele. A iraí tá relacionada com a primeira, que é a jataí, que eu ainda vou mostrar pra vocês. A guarda dela aí é feita com mais de uma abelha na entradinha. Só que essa guarda é só durante o dia. Porque durante a noite, lá pras seis horas da tarde, vocês podem voltar que aí vai tá fechado. Fechado como? Ela fecha com uma leve camada de cera. Ela é a mais calma também. Você vê que eu vou abrir aqui e ela vai ficar de boa. Continuar o trabalho dela aí. É gostoso o mel dela? É, eu nunca provei. Mas mel é bom, né? Mel da iraí, principalmente se você estiver com ferimento, um corte, estiver inflamado, demorando de cicatrizar, ela contribui muito pra essa parte. Agora ela só consegue fazer 300ml de mel por ano. Nossa, deve ser um mel caríssimo. Demais. Pode tá aí em torno de até um mil reais aí o lixo. Que isso, gente. Eu vou tentar mostrar pra vocês aqui se tem mel. Vou tentar. Calma. Essa também não tem ferrão. Não. Ó, tá aberto, tá no processo do mel e tá fechado, já tem estoque de mel. Vocês estão vendo aqui, eu vou fechar. Vou fechar aquela gruda no cabelo. Vou fechar. Fique calminha que não vai acontecer nada. Mas vocês viram, lá tá fechado, tem mel. Sim. Tá aberto. Mas não tem ferrão, né? Não, não tem ferrão. Olha, gente, quanta casinha de abelha tem aqui. E pra vocês verem, né, como tem super militância, né, por trás da abelha. Um macho não serve pra nada. Só pra reproduzir. E olha lá. Tá, e logo morre também, né. Essa é a serventia deles. Nossa, eu fiquei com fome de mel agora, gente. Caramba. Morrendo de fome agora. Mas ainda bem que a gente saiu dali, porque eu já tava nervosa. Eu já tava ficando nervosa já ali por conta das abelhas. Elas não picam. Você ia ter que ir na casa delas. A gente não sabe, na verdade, né. Por mais que ela fale que não pica, né. Gente, abelha é abelha, né. É ardilosa ela. Às vezes, uma abelha pode ser muito pior que uma cobra, tá? Pensem bem nisso, que fica a direção pra vocês. Olha só, estação de sustentabilidade e mata de São João, tá? Aqui ensinando direitinho aqui pra vocês, ó. Tem que haver mais disso aqui em São Paulo. Mais containers assim. Pra vocês colocarem as embalagens no lugar correto, tá? Aprendam aqui com a mata de São João, gente. Olha só isso aqui, que perfeição, tá? Pra todo mundo colocar o lixo no lugar correto. Vidro colorido. Vidro incolorido. Mas aqui não é vidro, não, hein. Ó, estão colocando coisa aqui que não é vidro. Tá, outros metais. Gente, já tá cheio isso aqui. Pessoal, aqui não tá respeitando também, hein. Fica aí, gente. Conselho pro pessoal respeitar aqui o container de lixão. Ué, cadê o motorista, gente? Bicitaxi. Oi, tudo bem? Tudo bem. Sabe que na Europa o nome disso aqui é tuk-tuk, né? É verdade. Sabia? É bicitaxi porque você vai pedalando e eu também, né, tenho que pedalar. Exatamente. É, ainda vai me botar pra trabalhar também, né? Vou pagar a metade. Eu vou pagar a metade, hein? Ah, pra você a gente dá um desconto. Gente, eu tô num lugar maravilhoso. Boqueirinha, você por aqui? Oi, tudo bem? Tudo bem, nem acredito que você tá aqui. Pois é, eu tô... Podemos tirar uma foto? Ai, desculpa. Hoje eu não tô atendendo o pano, tô gravando, tá? Ah, mas é que eu te acompanho há tanto tempo. E daí? Só uma fotinha. Ai, tá bom, vai. Nossa, tem gente, né? Você vai querer mesmo a foto? Quero, quero sim. Então chega mais perto. Vem cá. Me dá aqui a câmera, produtor. Isso aqui. Sorri pra foto pra sair bonito. Vamos ver. Nossa, eu fiquei linda. Não sei você. O que você achou? Nossa, eu quero ela pra mim. Posso? Claro que sim, né? Mas sabe que nada nessa vida é de graça, né? Tudo tem seu preço. Mas eu não tenho dinheiro aqui. Não precisa de dinheiro. Eu tenho Infinity Pay, que tem a função Infinity Tap. O celular vira uma maquininha. Cadê meu celular? Viu, ó? Prontinho. Agora que você me pagou com o Infinity Pay, tá aqui. Obrigado, Blogs. Tchau. Ai, gente, eu sou assim. Eu amo os meus fãs. Gente, foi aqui que foi fundado o Projeto Tamar, né? Dá até pra ver, ó. As tartarugas, né? Será que é o tamanho das tartarugas mesmo? Eu acho que tem. Porque tem diferentes tamanhos aqui, né? Sabe como o meu sonho, quando eu era criança, era nadar com as tartarugas, sabe? Assim, abraçada no casco delas. Era um sonho de criança, né, gente? Também não dá pra julgar uma criança, a criança que eu era antigamente, né? Mas aí você tem que ver se a tartaruga queria você no casco dela. Ela não tem que querer. Que é o seu sonho? Bom, gente, agora eu tô aqui na Fundação Garcia Dávila, né? Que já disse já, né? Que é a primeira grande edificação portuguesa no Brasil. Gente, eu já fui pra Portugal. Acabei de sair de lá, então quero ver. Aqui tem castelo. Enfim, vem comigo e vamos conhecer o que tem aqui. O lugar foi uma das primeiras construções portuguesas no nosso país. E serviu até de casa para governador. Ele andou abandonado por um tempão. Até por isso, ficou em ruínas. Mas hoje, o castelo é um patrimônio histórico, cultural, que só tem no Brasil. Nossa, muito legal o vídeo. Eu acho que é um resumo, né? Do que a gente vai encontrar aqui. Eu gostei. Vai assistir de novo? Eu vou assistir de novo, porque eu quero entender melhor. Quantas vezes você vai assistir? Tenho o ar-condicionado de ligar. Assiste mais uma vez, aí você explica para as meninas. Não quero, me deixa em paz. Foto da galeria, sim. É o que eu quero que eu entenda. Ah, aqui, ó. Tocou aqui, aparece ali. Ah, é ali indígena, que é um povo indígena. Indígenas people. Pra mim, essas gravuras são gravuras da época, né? Hoje, o homem fez essa gravura. Hoje, não, né? Como não tinha fotógrafo, não tinha celular nem nada. A pessoa, ela pintou, né? E fez essas gravuras da época. Então, já era artista. A pessoa já era um artista. O artista começou assim, gente. Tendo essa visão. Pintar, porque é uma coisa que demora. Não é uma coisa rápida de se fazer, tá? Pintou pra poder deixar ir. E na época, as influenciadoras, né? Eram as pessoas da nobreza, né, gente? Da extrema nobreza que tinha. Ela, infelizmente, esse é o passado das blogueiras. Não é um passado bonito. Princesa Isabel era uma... Ela era uma blogueira, uma blogueira da época. Fiona. Fiona? De dia, uma coisa. À noite... Agora, a gente tá dentro do museu, né? Começa aqui na sala. Arqueologia. Exposição de artefatos da cultura indígena. Porque, na verdade, começou com a cultura indígena. Não começou com a cultura de Portugal, né? Porque Portugal, né? Ah, não foi Portugal que descobriu o Brasil, né? Que roubou todo o nosso ouro, né? Quem descobriu o Brasil. Nosso bom é de vocês, né? Anitta. Olha, balas de canhão. Como eram? Aqui já... Também é indígena? Acho que não, né? Aqui já tem uma vibe mais Portugal. Lembra um pouquinho mais Portugal, né? É. Gente, eu acho que a vibe já é mais Portugal, ó. Copo, vidro, azul. Origem, Audraulic Network. Eu não sei... De onde é essa parte aqui. Mas aqui já não tá... Já é mais a vibe Portugal, né? Porque as lousas que tem lá são assim. Sabe? Olha. Mas isso tudo quebrado, né? A gente também não veio pra música pra ver coisa quebrada, né? Tem muita coisa quebrada aqui, né? E eu acho meio chato. Tá, tudo bem que é antigo, mas... Vamos trazer coisas antigas legais. Não coisas antigas que são quebradas, sabe? A gente também tem que ter um pouquinho de noção, né? Olha que bonito esse aqui, gente. Ai, ficou bonita essa exposição, olha. Né? Os vasos de barro, né? Envolto dessa luz, olha, de vidro. Achei bem bonito. E o castelo, eu imagino... Gente, aquilo ali não é um castelo, né? É uma casa. Gente, eu falei pra vocês, né? Que esse não era o castelo, mas é assim. Tá? Esse antigamente era o castelo do Garcia Dávila, né? Ó, isso aqui pra mim... Ah, pra época era castelo? Gente, não parece. Castelo mesmo não parece. Parece até uma igreja, ó. Tá? Se era assim, castelo, eu não concordo, não. Tô dando pra vocês um giro 360, pra vocês entenderem. Tá? Mas eu não acho que isso aqui seja um castelo, não. Será que a Pequena Sereia já era antes ou depois? Pequena Sereia? Tipo, é a... A Bela e a Fera veio antes, né? A Bela e a Fera, né? Mas é dessa mesma época. A Pequena Sereia, eu não sei que época ela é. A Bela e a Fera é da Idade Média? Eu acho que é da Idade Média. Que é da mesma época, ou não? É, se quer um pouquinho depois... Porque a casa da Bela e a Fera, tipo... É perfeita. O castelo, né? O castelo, né? Da Bela e a Fera é perfeito. A vila. A vila que a Bela mora. Até a vila que a Bela mora, é verdade. Então, o que veio primeiro? Da Pequena Sereia, eu já não sei. É a minha história, você já não sabe, né? Você tá sentindo alguma coisa? Ui, além do cansaço que eu tô de subir essa ladeira pequena, eu tô sentindo que... Vai ser pra semana do castelo. E sim, isso é um desesfecto. E eu tô achando linda essa árvore. É uma árvore africana, né? Como você sabe? É porque eu já estudei a arqueologia. Tem que mostrar que coisa mais linda, né? Que por trás dela, já tá o castelo. Olha essa árvore, que linda. Até tem dólar de viola aí não, lá embaixo. Pois é, né? Eu acho contra. Eu acho que com três aulas de violino, porque acabam enxergando as fotos, né? Quando eu era flautista, né? Tocava flauta doce. Eu também ficava assim na escola, sabe? A árvore da árvore? É, porque a árvore não era essa, né? Mas eu ficava também debaixo de árvore, estudando também. Mãe que mangueira que tinha lá, né? Muito bambu. Bambuzão? É. Pior que eu ficava assim mesmo, gente. Estudando flauta doce. Enfim, tempos ruins. Gente, aqui, olha, toda sexta às seis horas tem apresentação, né? A gente faz teatro aqui, ó. Ai, que lindo que deve ficar, gente. Não, porque olha só essa luz aqui, né? Esse sol, esse céu. Mas óbvio que eles não ficam no sol, né, gente? É por isso que vem às seis da tarde, né? Uma hora, mas fica lindo, olha. Um espetáculo aqui. Que lindo, ele dá até vontade de chorar. Tô indo casar, tirando foto assim, sabe? Acho que você tava assim. E ele é bonito, tá? Ela também, pelo visto. Será que eles vão casar? Assim, eu acho que... É, se for casamento, não fala isso no vídeo, né? Hoje tá desbocando. Você não acha mesmo? Mas não se fala isso no vídeo, né? Assim, se for casamento, o visto dela poderia ser um pouquinho mais claro. Tá. Agora a menina ali atrás é o quê? 15 anos? Isso aqui, no caso, é o que sobrou daquela casa que eles falaram que é o castelo? Acredito que sim. Acreditar não é. Pra vocês verem, ó, que a parede toda branca, né? Na verdade, eram feitas de pedras. Isso é o mais interessante. Tem alguém rodando com um drone ali. Falta de respeito. Aqui, gente, é dentro da capela. Vou tirar o zoom do 4K. A capela Nossa Senhora da Conceição. Então, ele tinha uma capela dentro do castelo. Né? Muito bonito, né, gente? É antigo. Não é aquela coisa toda quando eu mostro pra vocês, né? Não é. Tá? Mas é o que foi preservado, né? Nossa, foi queimado aqui, gente? Por que que o castelo... Né? Tá tipo, parece que foi queimado. Que jogaram fogo aqui. Igual na Europa, ó. Que tinha as coisas de ferro pra gente ficar subindo. E eu não suporto, né, gente? Ah, e aqui, ó, também tem espetáculos. Sabia? Tem apresentações, ó. Olha, gente, é isso. E essa é a vista de quem tá se apresentando, né? Que a vista, né? Que de que tá vendo é... É a do castelo. Aqui é o quarto da princesa, né? Certeza. Essa vista... Não, porque aqui é em cima do negócio. Então... Essas quartes, será que não era em cima? Acho que era tudo isso aqui, o quarto da princesa. Porque olha a vista. Princesa Isabel. Princesa Isabel morreu aqui? Você aí? Não, né? Acho que não. Era do Dávila lá? Mas será? A filha dele não era princesa? Na verdade, esse cara nem era tão conhecido assim, né? Era só mais um, né? Tipo, não tá nos livros de história. Carlinhos Maia tá nos livros de história. O Dávila não tá. Eu não quero entrar nos livros de história. Eu quero entrar pra Bíblia. Aqui tinha outro andar, olha. Só que caiu, né? Acho que foi enquanto tava montando a estrutura. Aí acabei de saber. Eu imagino que era um quarto aqui, porque é a mesma coisa. Esse lado, do outro lado que a gente tava. Mas daqui não tinha esse outro andar. Eu quero sair daqui, né? Ele falou que caiu. Não, caiu. Caiu, gente. Caiu. Caiu. Se não tem teto, é porque caiu. Piu, 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 piu. Espera ou não tá mais? Gente, é um lugar muito bonito. Muito bonito, tem uma energia muito boa, assim, sabe? Teve vários shows também, né? Luan Santana já fez show, a Anitta já fez show aqui. Mas o do Luan Santana, né? Que eu tive acesso pra ver agora. Não parecia muito castelo, não, sabe? Ele fez uma estrutura de palco, né? Pro show dele, né? Mas, no geral, achei muito bonito. Aqui é bem gostoso, sabe? Vi as pessoas tocando violino ali também. Me interessei, né? Quem sabe eu não trago um vídeo só. Os percussionistas aqui, né? Acho que vai ser muito interessante. Bom, gente. Esse foi o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei. Pra mim foi bem diferente conhecer a Bahia desse jeito, né? Porque o que eu conhecia da Bahia era mais carnaval. E aqui não, é uma vibe mais tranquila, pra você curtir, né? Litoral, né, gente? Então é isso. Eu gostei bastante daqui. E eu espero também que vocês tenham gostado. Muito obrigada, Infinite Pay, por ter me convidado pra conhecer esse lugar incrível. É isso, gente. Um beijo e até a próxima. Melhor do mundo! Olha, esse aqui em detox. Caraca, você costuma do sapato. Quebrei o sapato. É claro que eu vou entrar, receber esse corpão que eu tenho, né? O mar tá agitado, né? Sabe quando o mar tá agitado? É porque alguma coisa tá acontecendo no fundo do mar, sabia? Tipo, peste, outras coisas? Não, tipo arrastão mesmo dos poços. Caramba, eu pego o mar que é muito rápido. Minha melanina é muito alta. A, B, C, D, E, F, G.